Na sua vida, mesa vazia, nada para sustentar o ar Esse arrepio, no calafio, no sol pode acarretar Quero te ver sorrir de novo, rezoar o teu olhar E assim a vida cega, joga a bola, vai volando sem parar Garrafa cheia, alcuna beia, qualquer coisa vale pra pagar Estremecendo, nasce correndo, um sentimento de amor 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 Quero te ver Sorrir de novo E azular o teu olhar E assim a vida cega Chuva e a porra Vai no novo Sem garrafa cheia Álcool na teia Qualquer coisa Para entrar pra cá Estremecendo Nasce correndo Um sentimento De alcoolar E assim a vida 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL